A polícia de Rio Preto prendeu um homem suspeito de ter participado de um homicídio em outubro do ano passado. Na época, um policial militar aposentado foi encontrado morto em casa. De acordo com o delegado que investiga o caso, a mulher dele teria planejado o crime e contado com a ajuda do comparsa. Mesmo com a prisão da mulher da vítima decretada, a polícia continuou investigando o crime. Chegou até uma outra pessoa que estaria envolvida no assassinato do sargento aposentado. Ednael Lemes, de 38 anos, foi preso e confessou o crime. Em depoimento, ele disse que a mulher ofereceu 45 mil reais para ajudar a matar o marido. Na oitiva dele aqui, ele falou que a ideia de matar o Cícero foi da Rita. Há algum tempo, há meses que ela já vinha insistindo com isso. E nisso ela tinha ofertado para ele 45 mil reais para ajudá-lo a fazer isso. Segundo ele, ele se recusou. Ele não pegou esse dinheiro, mas ela ofertou. Rita de Cássia da Silva Assunção, de 48 anos, está presa desde o dia 2 de abril e foi encaminhada até a cadeia feminina de Inhandeara. Mesmo não tendo confessado o crime, ela será indiciada por homicídio qualificado. O crime foi no dia 30 de outubro do ano passado, na zona leste de Rio Preto. O corpo do policial militar aposentado foi encontrado na cama do casal, coberto de sangue e enrolado em um lençol. Segundo a polícia, Cícero de Carvalho estava com um ferimento grave na cabeça. Na época, Rita chegou a dizer para a polícia que teria visto dois homens próximos à casa. Ela permitiu o acesso por um portão lateral para o segundo indivíduo. Aí, no interior da residência, como não existe filmagem, não existe nada, não há como saber quem é que realmente deu o golpe. Mas que os dois estavam juntos no momento da morte. Para o delegado, é possível que a Dinael e Rita tenham algum envolvimento. Mas eu não tenho dúvida alguma que havia um relacionamento mais íntimo entre eles, porque eles se conversavam bastante. E, quer seja uma motivação financeira ou não, haveria um vínculo entre eles, sim. Isso é importante. São detalhes que acabam sendo colocados todos juntos para justamente trazer a solução, esclarecimento desse caso que foi em outubro do ano passado e que movimentou toda a nossa região. Então, é mais um quebra-cabeça. Eu acho que fica muito claro, quando eu falo isso, muito claro para você que está em casa, a questão da investigação de um crime. Muitas vezes são informações isoladas, mas que quando vão sendo colocadas lado a lado, juntas, acabam realmente montando toda a história, todo o enredo de mais um crime aqui na região.